Pai arrasa a placa, hein? Não, não. Bom, meu maior aliado, até pelo momento que a gente está vivendo agora, vai para o meu irmãozinho mais novo ali, PA. Foi o primeiro cara a ver uma lágrima saindo do meu rosto aqui ontem. Coisa linda. Bom, a plaquinha, peguei até a plantinha. E é muito contraditório isso, porque em algumas conversas que algumas pessoas já tiveram comigo, eu coloquei ela como finalista. Porque eu acho que... E de repente essa plaquinha pode ser até para tipo, vamos aí, mano. Porque eu acho que ela tem um puta conteúdo, acho que é um exemplo de pessoa. Fiquei sabendo da história dela, uma história linda. Uma pessoa do bem, uma pessoa de gente boa. Mas é isso, a gente está numa casa, num jogo e... Em alguns momentos eu acho que se apoia, assim, em algumas outras opiniões e... E não tem o seu lugar ali, que no caso você é uma professora, né? Que é uma das profissões mais lindas e nobres que existe. É... Mas... Tamo aí. Obrigada. E é isso, acabou. Scooby acha então que a Jessie não ganha. É um toque, assim, acho que pela conduta dela agora, mas eu acho que, né, tem um jogo todo pela frente ainda. Tchau, 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 tchau.